O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado. Então, certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje nós celebramos a memória de Santa Marta. A igreja, ela coloca duas opções de evangelho. Pode ser o evangelho de São João, o capítulo 11, ou pode ser esse que eu acabei de ler, Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Então, hoje no dia de Santa Marta, muitas vezes nós meditamos falando sobre Marta que é muito agitada e tudo mais. E diante dessa questão que Jesus coloca, dizendo para Marta, olha Marta, tu te preocupas com muitas coisas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária, Marta. E Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, porque ela estava ali sentada aos pés de Jesus. Mas como é que nós podemos entender isso aqui para nós trazermos para a nossa caminhada espiritual, já que nós queremos ser santos, e um dia nós, ou melhor, sem a santidade, nós jamais veremos a Deus. Então, o que é que é preciso fazer para que nós possamos viver essa santidade tão necessária para um dia nós contemplarmos a face do Senhor? Então, eu vou abrir um parêntese para dar primeiro uma explicação, para depois eu entrar na essência do que o Evangelho está dizendo. Bem, eu não sou professor de teologia, eu sou um mero sacerdote que celebra a missa e atende confissões e direção espiritual. Mas hoje eu vou dar uma de professor, embora eu não seja professor e nem queira ser professor. Eu quero ser padre, continuar exercendo a minha função até o dia que Deus quiser. Na teologia ou na filosofia, infelizmente, nós, seminaristas, não fomos tão incentivados a ler a Suma Teológica. Fala-se em alguns pingos, fala-se em algumas coisas, mas, ultimamente, eu me propus a ler a Suma Teológica. E estou lendo, já acabei o primeiro livro e agora eu entrei no segundo. Só que no segundo livro, lá tem uma parte muito importante que eu vejo que dá para iluminar esse Evangelho. Então, fechando parêntese, voltemos agora. Então, no primeiro livro, da segunda parte, da Suma Teológica, lá tem 114 questões. A primeira questão do artigo sétimo se fala bem assim. Deixa eu pegar aqui para ler porque eu escrevi. Lá diz assim. Se há um só fim último para todos os homens. Há somente um fim para todos os homens? Essa primeira parte, Santo Tomás está falando para nós que nós precisamos entender e chegar ao último fim. A nossa vida, ela se baseia nisso. Nós estamos aqui na Terra fazendo uma caminhada para chegarmos ao fim último. O fim último é Deus. Então, enquanto o homem não compreender que ele precisa caminhar para Deus, porque nós nascemos, vivemos e morremos. E depois da morte, o que acontece? Nós vamos ao encontro de Deus. Só que vai depender de como nós vivemos aqui na Terra. Ou nós iremos para viver eternamente com Deus no céu, ou se nós caminharmos numa vida tão errada, nós iremos para a eternidade, mas nós não viveremos com Deus. Nós vamos para o inferno para viver lá com Satanás. Sofrimento e alegria. Aí, Santo Tomás, ele responde dizendo que essa questão ela tem um duplo aspecto. o primeiro aspecto é quanto a sua essência. Quanto a sua essência é o que eu acabei de dizer agora. A essência é Deus. Essa é a essência. A essência do homem é buscar Deus, é conhecer Deus. É por isso que São Paulo diz que ele tem um conta de esterco todo o conhecimento que ele tem, que ele teve. Porque agora ele quer, é o de Deus, ele quer conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele colocou agora a essência, não é as coisas secundárias. Então, quanto a essência, Deus. E a segunda é quanto o conteúdo. Então, esse conteúdo é o homem buscando um fim mais secundário. Em vez de ser o primário que é Deus, o homem busca um fim, uma alegria. Ele procura preencher o coração dele com coisas que são secundárias. Em vez de ele buscar o essencial que é Deus. Vocês entenderam até aqui? E aí ele coloca, por exemplo, a riqueza. tem gente que ela colocou, tem pessoas que colocou a riqueza como o último fim dela. Então, ela luta, ela trabalha, ela faz um monte de coisa porque ela quer ficar rica, ela quer ter um monte de dinheiro. Em vez de ela buscar o Deus da riqueza. Mas sempre no secundário. O homem busca o prazer desenfreado. ele está buscando o último fim dele é o prazer. Então, sexo, 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 ele quer isso, ele quer isso. Em vez de ele buscar aquele que é o prazer por excelência, me desculpe eu dizer dessa forma. Em vez de buscar o essencial, busca sempre o secundário. Bem, se vocês entenderam o que eu acabei de dizer, vou repetir, embora eu não seja professor de teologia, eu sou um simples sacerdote e atende confissões e celebra a missa e dá direção espiritual. Então, aqui está a essência do que Santo Tomás está querendo dizer nessa questão primeira do, da primeira do segundo, porque o segundo livro se divide em dois livros, por isso que fala primeiro livro da segunda, a questão primeira do artigo 7, mas deixe isso para lá, isso é para quem estuda teologia, isso não é o mais importante. Então, vamos lá, Marta e Maria agora. Jesus vai na casa desses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, e quem é que está lá? a essência de tudo, Deus. O que o homem busca, o que completa o homem, o que faz diferenciar o homem dos animais, os animais, eles vivem do instinto, vai lá, faz aquela coisa, pronto, acabou, ele está com fome, ele come, está saciado, acabou. O homem vai muito mais além. então, quem é que está na casa de Marta, Maria e Lázaro? Deus. Então, se Deus está ali, para que buscar outras coisas? Então, Maria, ela entendeu muito bem, ela disse, depois eu faço as outras coisas, agora ele está aqui, eu deixo tudo para ficar com ele. dá para entender que ela não é preguiçosa? Ela só está dizendo assim, olha, se Jesus está aqui, a essência da minha vida está aqui, eu vou ficar preocupado com outras coisas, Deus, Deus não está nem preocupado com comida, não está preocupado com nada, ele está preocupado comigo, ele está preocupado com a minha alma, a essência da minha alma está aqui, então, ela fica escutando, ele, ela fica extasiada diante daquele que nós iremos contemplar um dia na eternidade, assim, essa alegria, uma alegria que o mundo jamais irá oferecer, está ali ela, o criador está na casa dela, e ela como a criada, porque ela foi criada por ele, ela não pensa em outra coisa a não ser nele, aquele que meu coração tanto buscou está aqui, livro dos cânticos dos cânticos no dia de Santa Maria Madalena que nós vimos, não é? Aí Marta, ela está na essência do fim último das coisas, ela está ali querendo fazer as coisas e tal, tal, aí Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta, você ainda está preocupada com isso, eu estou aqui, Marta, você está preocupada com essas coisas, isso é secundário, Marta, agora isso é secundário, eu estou aqui, vou dar alguns exemplos, não sei quantos, mas vou dar, para vocês entenderem, um dia, uma pessoa, ela ligou para mim, esse negócio de WhatsApp, aquelas pessoas que são conhecidas, que são mais próximas, ela disse assim para mim, padre, tem uma pessoa que está precisando se confessar, olha, a pessoa está querendo se confessar, então, é essencial se confessar, então, ela disse assim, vamos supor que fosse segunda-feira, ela disse, mas padre, ela só pode se confessar, ela quer se confessar, mas ela só quer no sábado, porque ela trabalha, olha só, ela quer se confessar, mas ela trabalha, olha o último fim, que é o conteúdo, ela está preocupada com o conteúdo, ela não está preocupada com o essencial, mas ela quer se confessar no sábado, aí eu disse assim, pergunte para ela se não pode ser amanhã, porque deveria até ser naquele dia, mas não dava também, pode ser amanhã, eu vou conversar com ela para saber, ah, padre, ela disse que não dá porque ela entra no trabalho tal hora, aí eu disse assim, então, pergunta para ela se ela pode estar aqui nesse horário, porque nesse horário eu posso atendê-la e ela ainda pode ir para o trabalho, aí a resposta dela, não, não dá, olha, eu fiz de tudo, aí eu disse, então, está bom, a responsabilidade é dela, o que é que está na minha cabeça? Na minha cabeça está assim, ela tem quanto tempo de vida? Ela tem certeza que ela vai chegar no sábado? Se ela estiver em pecado mortal? E ela morrer no dia seguinte? Porque ela acha assim, o emprego, ela não pode perder, eu não estou dizendo que é para perder o emprego, não pode perder o emprego mesmo, mas, qual é o mais importante? Perder o emprego e ganhar o céu? Ou perder o céu e ficar com o emprego, sendo que ela pode morrer a qualquer momento? vocês já perceberam? Vocês já perceberam que nós temos uma mania de colocar sempre as coisas de Deus em segundo plano? Aí eu digo assim para ela, se aquela pessoa estivesse doente com o bichinho, vamos falar do bichinho, não é? O bichinho está em moda, então, se ela estivesse tendo alguns problemas, falta de respiração, falta de ar, e não sei o quê, aí eu fosse o médico e essa pessoa ligasse para mim dizendo assim, olha, ela está precisando do senhor agora, aí, ela dissesse, não, mas eu não posso ir agora porque eu tenho meu emprego, eu vou deixar para ir no sábado, até no sábado eu vou continuar com essa falta de ar, e no sábado o senhor me atende, minha filha, vem logo, você pode morrer, não, no sábado, você acha que ia falar assim? Não ia, para ela não tem emprego, não tem nada, ela quer o médico ali na hora, agora, em vez de buscar o essencial, busca sempre o conteúdo, vai sempre no secundário, porque, infelizmente, Satanás nos enganou, e ele nos enganou como? Fazendo com que nós busquemos o conteúdo em vez de buscarmos o essencial. Qual é o conteúdo? É tudo aquilo que representa Deus na sua essência, vamos dizer assim, Deus é bom, então, se Deus é bom, não, se Deus é bom e ele é a bondade, eu tenho que buscar Deus, aí não, eu fico buscando as bondades inferiores, é isso. E é triste quando nós vemos isso até dentro da vida, na igreja, com padres, religiosos, missionários, a gente sempre deixa o essencial para depois, por exemplo, o essencial é rezar, entre rezar e talvez trabalhar, eu busco o quê? Primeiro o trabalho e deixo a oração para depois. Sempre assim. Sempre o conteúdo, nunca o essencial. Então, Jesus está dizendo assim para Marta, Marta, busca o essencial, você está no conteúdo, minha filha? Eu estou aqui, você está atrás de trabalhar agora e fazer esse monte de coisa? Fica aqui comigo, que é muito melhor do que você estar nessa angústia toda aí? Você não vai salvar o mundo, não? Eu sou o salvador do mundo. Vou dar um outro exemplo. Vamos ver se nós valorizamos mesmo a Eucaristia. Então, está lá a Eucaristia. Você tem duas opções. Ou a Eucaristia ou uma tonelada de ouro. Você tem duas coisas. Ou você busca a Eucaristia para você ganhar a vida eterna, ou você vai buscar uma tonelada de ouro. Você tem ali, estão os dois juntos ali, um do lado do outro. Desculpe o exemplo, mas só para entender. A Eucaristia está ali, uma tonelada de ouro cá. E você tem as duas opções. Ou você pega a Eucaristia para você ganhar a vida eterna, ou você pega o ouro para você ter tudo desse mundo. Eu sei que você vai querer o ouro. É sempre o secundário, nunca é o essencial. O essencial é a Eucaristia. O essencial é Deus. Quem tem Deus tem tudo. Deus é tudo. Trabalhar pela comida que não perece. Capítulo 6 de São João. Quando o povo está indo atrás dele, porque ele tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, ele disse, vocês me procuram, vocês têm que me procurar pelo essencial que eu vou te dar, que é eu mesmo. É isso que você deve procurar. Então, eu te pergunto, o que é que você prioriza mais na sua vida? O essencial que é Deus ou as coisas secundárias? Eu, como padre, eu tenho que priorizar pelo essencial que é Deus. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, não é à toa que o primeiro mandamento é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas? Aí nós vemos os cristãos que dizem até ser homens e mulheres de Deus, que na hora que você coloca entre Deus e o mundo, eles preferem o mundo primeiro, Deus sempre em segundo lugar. Como é que a pessoa vai ser santo se não reza? Se a essência é a oração para nós estarmos com Deus, eu sempre coloco em segundo plano. Por quê? Estou buscando um fim, um último fim passageiro. Eu tenho que buscar o último fim eterno, Deus. E aí Jesus deu essa lição de moral para Marta. Aí tem gente que fica dizendo assim, eu sou do grupo da Marta, porque eu só vivo trabalhando. Ai, que burro. Eu sou muito ativo. Ai, que vantagem. Jesus elogia Maria e você está se elogiando e dizendo que você é do caminho que é do grupo da Marta. Estou dizendo na situação. Não estou dizendo que não é para você trabalhar. Vai nessa história que você é da ativa que você vai ver onde é que você vai parar nesse ativismo seu. não coloque o facho na cadeira não ou no como é naquele que a gente se ajoelha lá no genoflexório. Você vai ver onde é que você vai. Tanta gente trabalhando na igreja mas não tem coragem de dobrar o joelho diante de Deus. Trabalha, trabalha, faz um monte de coisa ainda chega no final da tarde de noite e dizem ai, estou cansado hoje trabalhei tanto para Deus só não teve tempo para estar com Ele, não é? Estar com Ele você não teve tempo, não foi? Pois bem, meus irmãos, para ganhar a eternidade tem que dobrar os joelhos, viu? Para ser santo tem que dobrar os joelhos. Não estou dizendo que você não vai fazer seus trabalhos. Você vai fazer sim, mas sem dobrar os joelhos. Você está trabalhando à toa. Você está igual os do mundo. A única coisa que você está dizendo é que você é de Deus. Até que ponto é de Deus eu não sei. Porque se colocar um mundão, uma pessoa do mundo que não quer saber de Deus e você, onde está a diferença? Trabalharam o dia todo, não rezaram, não fizeram nada, não buscaram Deus em coisa nenhuma, então onde está a diferença? No crachá? Crachá não salva ninguém, não, viu? É o coração. E mostre-nos um santo que trabalhou, trabalhou, mas que não rezou. Eles rezavam. Nem que se fosse preciso passar a madrugada toda, porque não tinha tempo durante o dia, eles iam na madrugada, eles iam, era a noite. Mas eles rezavam. Para eles serem o que eles foram, era porque eles rezavam. Então, está bom. Falei um pouco de teologia, dei uma de professor, mas voltei ao essencial que eu sou padre, celebrador de missa, atendedor de confissões e de direção espiritual. Não tenho tempo para dar aula. Quem tiver, que dê. Quem quiser ter seus títulos, que tenho. Eu não quero título. a não ser o de ser sacerdote do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima.